Sexto, Sexto, olha só como é que eu faço Sexto, Sexto, muito bom dia pra você, muito bom dia, Maralho, muito bom dia, meu querido Estado Amazonas, muito obrigado pelo carinho e pela audiência, a partir de agora começa o seu primeiro jornal, o Seis Horas Notícias, aqui na tela da TV Lindo Tempo, seis e um Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, olha, a gente vai até as sete da manhã, tá começando seis horas, a gente vai até as sete da manhã com muita informação, muita prestação de serviço, notícias do trânsito e claro, vem também informações de prestação de serviço, tudo que aconteceu nas últimas 24 horas, você acompanha aqui comigo, pode acompanhar pelas nossas redes sociais, viu? Ó, o Facebook tá ao vivo pra o mundo inteiro, é só você editar lá TV Lindo Tempo Online, o programa está sendo exibido ao vivo, participa comigo também do programa através das nossas redes sociais, do nosso WhatsApp, 993276649, 993276649, lembrando que esse mês de janeiro é o mês de aniversário do Seis Horas Notícias, então, qual é a minha dica? Quer tomar um café comigo gostoso? Aqui? Então, faz o seguinte, tira uma foto, manda pra nossa produção, coloca o seu nome, endereço lá do bairro, e aí manda pra nossa produção, manda pro nosso WhatsApp, que terça-feira, dia 28 de janeiro, você vai estar aqui comigo, tomando um café gostoso, cafezinho regional maravilhoso, ao vivo, quer tomar um café comigo? Então, vem comigo, vem pra cá, vem a você aqui no Seis Horas Notícias, hein? Terça-feira, dia 28 de janeiro, então se prepara, manda a sua foto, manda o seu nome e o seu bairro, que a gente vai selecionar algumas pessoas pra vir pra cá, tomar um café gostoso com a gente. Falando em café, Ricardinho? Falando em café? Quero café, quero café, quero café, café. Eu quero café, moleque, cadê meu café? Traz meu café, porque hoje o bicho vai pegar em sexta-feira, e ó, vamos pros destaques de hoje? Nós temos hoje a prisão de um dos líderes e tesoureiro de uma facção criminosa, ele já havia sido preso, tinha dois mandatos de prisões pedidos por tráfico de drogas, vários crimes, tráfico de drogas, homicídio, extorsão, formação de milícia e, acredite, ele estava em liberdade por decisão da justiça. E mais, cerca de 45 quilos de alimentos impróprios para o consumo foram apreendidos nesta quinta-feira em um supermercado na Avenida Grande Circular, na Zona Leste de Manaus. A gente vai trazer os detalhes, porque o Procon fez uma blitz lá e aprendeu muita coisa, notificou e os detalhes se acompanham no programa de hoje. Tem mais, hein? Tem mais. Depois de noticiarmos aqui nos 6 Horas o descaso do transporte público, na tarde desta quinta-feira, o prefeito de Manaus apresentou um relatório final de intervenção no sistema de transporte coletivo e anunciou ainda chegado de 300 ônibus novos. Vamos aguardar. E ainda nesta sexta-feira, a gente vai trazer o vice-presidente do Partido Aliança do Brasil, pelo Brasil, que está em Manaus desde ontem colhendo assinaturas para a criação da nova sigla. O nosso querido repórter Alex Costa conversou com o Belmonte e também com o superintendente da SUFRAMA numa entrevista exclusiva que você acompanha aqui na TV em Tempo, aqui no 6 Horas Notícias. Tudo isso e muito mais no programa de hoje, 6 Horas Notícias já está no ar. Nesta sexta-feira, dia 24 de janeiro, e vamos com imagens direto ao vivo, lá da zona central da cidade. Qual é a zona? Eita, Leleis! Deve ser lá na Manaus Moderna, né? Ser na Manaus Moderna. Olha só, trânsito intenso, movimentação intensa. Claro, chegando o fim de semana, né? Ali a Manaus Moderna fica realmente muito complicado o acesso, porque são muitos produtores chegando, muitas pessoas chegando lá na Manaus Moderna, muitas pessoas indo às compras também logo cedo, inclusive, já mando um abraço aqui para o Ceará da Macaxeira, que está acompanhando o programa desde as 6 horas da manhã e também todos os feirantes lá da Feira da Banana, Manaus Moderna, estão acompanhando o 6 Horas Notícias aqui ligados na tela da TV em Tempo. Já, já a gente vai conversar com a Pá Maravilhoso, que está lá, lá no centro da cidade, a gente vai trazer as principais notícias do dia, as notícias também das últimas 24 horas, as ocorrências policiais e, claro, trazer dicas lá da Manaus Moderna. Aproveitar que ela está lá para trazer dicas para você aí que quer fazer algo diferente nesse fim de semana, nesse fim de semana. Então, vem comigo, 6 Horas está só começando, hein? Está só começando e vamos fazer o seguinte, vamos de informação. Vamos de informação, porque nessa, na tarde dessa quinta-feira, o prefeito de Manaus, Arthur Neto, apresentou um relatório, um relatório final de intervenção no sistema de transporte coletivo e anunciou a chegada de 300 ônibus novos. Luiz Rodrigues acompanhou e traz os detalhes aqui na tela do 6 Horas. A intervenção financeira aconteceu no período de julho de 2019 ao dia 20 deste mês. Durante este tempo, quase 205 milhões de reais foram movimentados pela Prefeitura e parte desse dinheiro foi utilizado para pagar a folha de pagamento dos rodoviários. Entre as mudanças propostas está a criação de um comitê gestor que passará a gerir o sistema em conjunto com o Sinetran. Nós estamos ali para, não para continuar uma intervenção, mas para não nos desgrudarmos da ideia de ajudar firmemente a gerenciar o sistema do jeito que nós governamos a Prefeitura de Manaus. Na frente da Prefeitura estavam alguns modelos dos 300 ônibus que começaram a circular pela cidade ainda nesse primeiro semestre. A gente, com toda essa mudança que está produzindo no visual da cidade, na infraestrutura da cidade, está oferecendo tudo aquilo que o Bom Transporte exige, que é exatamente estradas boas, vias de trânsito boas e precisa agora de ônibus bons. O presidente do Sinetran está otimista com o novo cenário. Nós tivemos um período de grande dificuldade, como falou o prefeito, um estica em colhe que precisa acabar. O prefeito fez questão de deixar um recado para os empresários. Se acha que é pouco, então pode mudar de ramo, porque não abre uma mercearia, né? Não abre um supermercado, um cinema. Cinema dá um dinheirão. Por que não abre um motel? Um motel dá um dinheirão, enfim, entendeu? Olha, a gente torce para que esse comitê, toda essa manifestação e mobilização em prol do sistema de transporte público, elas aconteçam de forma efetiva. Porque o que a população precisa, sim, de ônibus novos, de um comitê gestor que realmente garanta uma qualidade no transporte coletivo. Isso é o que a gente está esperando. Inclusive, já estão começando a mandar mensagens aqui, dizendo aqui, minha diretora, que tem ônibus já no prego. Por quê? Porque não há manutenção nas garagens. E a partir do momento que a prefeitura começa a puxar para si a responsabilidade de fiscalizar e cobrar das empresas, aí o sistema vai melhorar. Aí o sistema melhora. Porque precisa alguém, alguém precisa fiscalizar esse serviço que é oferecido à população. Precisa fiscalizar. Então, parabéns ao prefeito aí que já começou com o pé direito esse ano, dizendo que vai começar a fiscalizar, vai trazer ônibus novos, porque os ônibus que tem hoje não estão servindo à população, não. Estão arriscando a população. É diferente. Olha, e você que costuma pagar suas contas à vista? Não? Então, deixa eu falar uma coisa para você. Ainda são poucas as pessoas que têm esse hábito. As vantagens para esse comportamento são muitas. E vão desde a economia até a educação financeira. Samara Maciel traz os detalhes para a gente aqui na tela. Em 2018, as compras com cartões de crédito cresceram 14,5% em todo o país. Ano passado, o crescimento foi de 16%. Esta educadora financeira afirma que o cartão de crédito não é a melhor opção e alerta que o pagamento à vista é sinônimo de economia. Para fazer um pagamento à vista, ele sempre é a melhor forma. Se esse dinheiro não vai comprometer o restante do teu orçamento mensal. Um exemplo de desconto é o condutor legal, que é feito pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas. Quem paga o IPVA antes da data de vencimento pode ganhar descontos que vão de 5% a 10% do valor do imposto. E quem passou três anos sem cometer qualquer infração de trânsito é beneficiado com 30% de desconto. Mesmo com essas ofertas, muitos ainda atrasam o pagamento e correm o risco de até perder o licenciamento. Com um dia de atraso, o contribuinte já fica impedido de fazer o licenciamento junto ao DETRAN. A escolha da forma de pagamento depende da economia. Para alguns contribuintes, o pagamento parcelado acaba sendo a única opção. Seja pela baixa renda, seja pela falta de educação financeira. Acaba que é mais uma despesa que você tem dentro do teu orçamento mensal. Então você procurar pagar as contas à vista, ela é sempre bem melhor. Parabéns aí. A reportagem foi da Samara. E a narração foi do nosso querido Alex Costa. Nosso menino, menino do jornalismo aí. É gente boa. É gente boa demais. Inclusive, falando do Alex, ele vai trazer uma entrevista exclusiva aí. Hoje você acompanha aqui no 6 Horas Notícias. E olha só, vamos falar de polícia? Caso de polícia. Um homem de 50 anos, conhecido como Baiaco, foi preso pela polícia no fim da tarde de ontem em uma casa no bairro Nova Cidade, na Zona Norte. Ele é apontado como um dos líderes de uma facção criminosa que atua aqui na região norte da cidade. E o Baiaco, ele é apontado pela polícia como o mentor de vários homicídios que aconteceram aqui na capital. É o principal responsável pelo movimento financeiro também dessa organização criminosa. O Tarsísio Lai me acompanha a sua ocorrência e traz aqui os detalhes na tela. Ciasoriano, vulgo Baiaco, de 50 anos, foi preso no bairro da Cidade Nova. Baiaco tem diversas passagens por inúmeros crimes. Segundo a polícia, o homem é líder de uma facção criminosa e cobrava taxas ilegais de moradores da invasão Monte Oreb. Ele é bem líder dessas facções. Ele dominava e mandava determinados soldados. Ali, nas invasões, seria o centro financeiro de toda a facção, não somente do Baiaco. Ali, eles arrecadavam bastante dinheiro para compra de droga, de armamento, para continuar praticando esses delitos. Reginaldo ainda é acusado de ser o mandante da tentativa de homicídio do líder comunitário, Rijonei Miranda. O crime aconteceu no último domingo, em um ramal que liga a comunidade Itaporanga à invasão Monte Oreb, zona norte aqui da capital. Rijonei foi salvo por policiais ainda na noite do domingo, depois de ter sido sequestrado e levado para o tribunal do crime, onde foi atingido com quatro tiros. Tudo isso porque o líder comunitário se recusava a pagar as taxas cobradas pelos bandidos. E esse líder comunitário narra que o do mandante do crime foi o Baiaco. Então surgiu mais uma nova investigação e mais um mandato de prisão contra ele referente a isso. Olha, sabe o que eu não entendo? É que o Baiaco é um criminoso de alta periculosidade. A polícia já sabe disso. Já fez o inquérito que a polícia fez sobre as prisões, porque ele já foi preso várias vezes. É bem robusto. Tem provas que o Baiaco é de alta periculosidade. Já tem testemunhas falando que ele é o mandante de vários crimes. Já foi preso por tráfico de drogas, por homicídio. Enfim, e sabe o que estava acontecendo? Ele estava respondendo pelos crimes em liberdade. E aí eu não entendo o porquê que a justiça concede esse benefício para um criminoso de alta periculosidade. É uma inversão de valores que eu não entendo. Eu não entendo. Sabe, é colocar a sociedade em risco. Colocar um criminoso como esse em liberdade é colocar a sociedade inteira em risco. Pessoas de bem. A gente precisa adotar medidas contundentes de combate ao crime organizado. Não tem que pensar duas vezes. Tem que deixar na cadeia. Tem que deixar fora de circulação. Se dentro da cadeia os caras já conseguem comandar o tráfico aqui fora, imagina em liberdade. Então é preciso pensar diferente. Pensar fora da caixa. Nessa questão de combater o crime organizado, tem que pensar fora da caixa. Tem que ser duro com o crime. Tem que ser duro com o crime. E a Secretaria de Segurança Pública divulgou ontem que vai investir mais de 40 milhões de reais para combater o narcotráfico. Isso é uma boa notícia para o cidadão de bem que pensa em segurança. Bárbara Mitoso tem os detalhes para a gente. Vamos dividir a tela com ela? Então vem cá comigo. Vamos lá. Ô Bárbara. Agora 6h14. Vamos falar desse assunto aqui, desse investimento, que chega em boa hora, já que a gente está vivendo uma situação de risco, de muita insegurança. E a gente fala de tráfico de drogas. Um tráfico de drogas que começa na fronteira. E agora a gente recebe a informação de que mais de 40 milhões seriam investidos para combater esse tipo de situação. Olá, Márcio. Bom dia. Bom dia para você que acompanha 6 horas de notícias. Pois é, né, Márcio? É, sim, uma boa notícia. Todo esse investimento, são 41 milhões de reais investidos na segurança pública, como você bem falou, nesse momento tão frágil, né, Márcio? Onde a gente vem acompanhando muitos casos de violência que realmente tem chocado o nosso Amazonas. Esses 41 milhões são recursos aqui do estado do Amazonas, do governo do estado, com parceria com o governo federal e emenda parlamentar. Todo esse dinheiro vai ser investido em equipamentos novos, porque, infelizmente, a gente vê, né, nas reportagens, a gente relata aqui o quanto os bandidos, os criminosos estão bem armados. E por que não armar bem e armar de forma moderna os nossos agentes de segurança pública? Não é verdade? Então, olha só, vão receber aí lanchas blindadas que vai ser de extrema importância para o combate aos piratas dos rios, que são criminosos de alta periculosidade, são muito perigosos, que atuam nos rios do nosso Amazonas. Além disso, também vão receber os agentes de segurança pública mais fuzis, metralhadoras, espingardas, além também de equipamentos de computadores novos, um equipamento de telefonia nova também para poder manter esse contato, ter esse contato melhor organizado entre as polícias, né, entre os agentes de segurança pública. Mas, realmente, como você falou, é uma notícia muito boa, é uma notícia que alivia um pouco mais a população, porque vai se sentir um pouco mais segura, né, com os nossos agentes de segurança bem armados e bem preparados, porque, com certeza, além de equipamentos, também vai ser investido aí em melhorias no serviço, né, para poder ter mais qualidade de serviço de segurança para a população. Volto com você. Obrigado, Bárbara, pelas informações. Já, já, a gente volta a falar com você. E, olha, essa questão do investimento, ele chega em boa hora. Nós comentamos aqui no programa que, geralmente, a polícia, ela segue, ele vem atrás do crime organizado. Se o cara se arma de fuzil, aí a polícia tem que se armar de fuzil. Se o cara se arma com granada, aí a polícia trabalha com granada. Se o cara bota colete, aí a polícia vem colocar colete. Essa é uma forma de virar o jogo. Essa é uma forma de virar o jogo e começar a trabalhar para combater, de fato, o crime organizado, que começa na fronteira, como eu falei. O narcotraficante, ele vende essa droga para cá e daqui ele distribui. Isso aí já é informação já confirmada pela Secretaria de Segurança, pela equipe de inteligência. Então, precisa realmente se armar, se equipar, se modernizar, porque o crime, ele vai seguindo, ele vai se modernizando. Só que a gente tem que dar um passo à frente para que a gente possa combater, realmente, de fato, o crime organizado, a insegurança, a gente tem que dar sempre um passo à frente. E é através de medidas como essa, de investimento, de capacitação dos agentes de segurança, sabe? Para que a gente possa, realmente, ter dias melhores em relação à segurança pública. A população precisa e merece, merece, ter de volta a sensação de segurança aqui no estado do Amazonas. E olha só, daqui a pouco eu vou trazer uma entrevista exclusiva do vice-presidente do Partido Aliança pelo Brasil, Luiz Belmonte. Ele está em Manaus desde ontem colhendo assinaturas para a criação da nova sigla. O nosso querido Alex Costa conversou com ele com exclusividade. E você vai ver daqui a pouco, logo depois do intervalo. Não sai daí, eu volto já. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto